Sociedade civil, autoridade local, não comunitário faz apoio para a vítima e ação e reposto administrativo Manatutu Vila. Coordenador e equipa voluntária Cruz Vermelha Filial Manatutu, Jacinto da Silva Soares Sateteng, apoio e referência no dar ação solidariedade onde a vítima não é afetada, mas ainda não é que ação não aconteça foi na lei. Ajuda-se a lei da folha e a família se devemos afetar o grave liu. Ajuda-se a lei da folha e a família semanapur. Ajuda-se a lei da folha e ação 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 e ação. Administrador Postul Administrativo Manatutu Vila, Gaspar Henrique da Silva Relata, Inundação que acontece, resulta que a família Umacain, Atos Atresing, serão vítimas. A inundação que acontece no domingo 4 de abril de 2021, valeu. Chefe Suku ATIAS, Zuzé Maria Ximenes, agradece o apoio, para facilitar a equipe, que é necessária a família um vítima afetada. A equipe ATIAS, Zuzé Maria Ximenes, agradece o apoio, para facilitar a equipe, que é necessária a família. A equipe ATIAS, Zuzé Maria Ximenes, agradece o apoio, para facilitar a equipe, que é necessária a equipe. Obrigado.